Sessão solene na Câmara dos Deputados homenageou os líderes que atuam em defesa da vida e da família parlamentares comentaram sobre as iniciativas incluídas na sociedade em prol da causa. Na sessão, lideranças comentaram sobre a necessidade de dar mais importância às pautas a favor da vida e da família. Estamos aqui em defesa da vida, em defesa das pessoas, mas das pessoas desde a sua concepção. E nessa oportunidade eu quero aqui parabenizar os deputados que independente de corrente ideológica ou partidária, porque essa pauta ela não é ideológica nem partidária, é uma pauta humanitária em defesa da vida. Nós temos que nos aliar cada vez mais à igreja, às entidades da sociedade, líderes, instituições que há tanto tempo travam essa luta em favor da vida, em favor da família. O destaque da sessão solene foi a necessidade de assegurar também, além do direito à vida, à saúde, segurança e à educação. Vivemos em um mundo constante de transformação, enfrentamos diariamente desafios que testam nossa capacidade de preservar os valores que nos definem como comunidade. Quando falo em garantir a vida, não me restringe apenas a assegurar a existência física. Falo de direito a viver com dignidade e ter oportunidades a se desenvolver plenamente como indivíduo e cidadão. A assegurar o direito à vida, portanto, significa garantir condições adequadas de saúde, segurança, alimentação, educação e justiça social a todos os seres humanos, sem qualquer tipo de discriminação. Beatriz Duarte, para a Rede Vida de Televisão.